Hum, quanta saudade da novela Pantanal e também, claro, da TV Manchete. Grandes novelas, grandes histórias, como a história de Juma, a história de um lugar diferente e encantador no Brasil. Essa história deixou saudade. Quem também deixou saudades foram grandes atores que fizeram parte dessa saga, em que você vai conferir agora quem foram eles. Mas curte, comenta, compartilha. Bloco Social Pantanal, começando. Oi, gente. É com muita saudade e respeito que a gente faz esse vídeo para matar um pouco da saudade de Pantanal, um dos maiores sucessos das telenovelas brasileiras. Bom, antes de eu te mostrar quem são os famosos, os atores dessa novela que já partiram, deixa eu te contar uma breve história. Bom, você sabia que Pantanal quase foi exibida na Globo em 1984 e acabou engavetada? Bom, em 1990, Benedito Rui Barbosa, então contratado pela Rede Manchete, resolveu colocar essa novela em prática. E aí, em março de 1990, depois que Glória Pires teria recusado o papel de Juma, Cristiana Oliveira, gravou e brilhou, se tornou o seu principal papel. Bom, a Globo vai regravar Pantanal após 30 anos, mas muitos atores que marcaram a história da TV brasileira, que participaram da gravação da Manchete em 1990, infelizmente partiram. E você sabe quem são? Confira agora! O primeiro grande ator que deixou saudade foi o Alexandre Lipiani. Ele era o Raimundo, irmão da Juma, da Cristiana Oliveira. O ator faleceu aos 32 anos, super jovem, em 1997, em um acidente de carro. Mas ele trabalhou também na Globo, fez Sonho Meu e Explode Coração. Seu último trabalho, em 1996, na Rede Manchete, em Chica da Silva. Busa Ferraz era o grego, um grande ator. Ele faleceu em 2010, aos 59 anos, com problemas respiratórios. Seu última participação na TV foi em Malhação, 2010. Ele também fez Páginas da Vida e Labirito na TV Globo. Grande galã. O Cláudio Marzo era o José Leôncio, ou o Velho do Rio. Foram dois personagens. Um dos maiores atores da TV brasileira. O Cláudio faleceu em 2015, aos 74 anos, com problemas pulmonares. Sua última novela foi Guerra em Paz, em 2008. Mas ele fez muito trabalho legal. Flória Geni era uma das grandes atrizes brasileiras da década de 60, 70. Fez uma pausa grande e resolveu voltar à TV em 1990 para viver a Ana, em Pantanal. Faleceu aos 62 anos, em 1991. Fez a novela Pão Pão Beijo Beijo na TV Globo. Jesse Valadão era um coureiro que acabou sendo atacado pela Juma e perdeu a orelha. Cristiano Oliveira não brincava. O ator faleceu aos 76 anos, em 2006. Seu último trabalho na TV foi Filhos de Carnaval, em 2006. Ele também fez Bang Bang e Cidadão Brasileiro na TV Globo. João Alberto Pinheiro era o cara que nasceu para Lambada. Era o Zaqueu, em Pantanal. Mas Jaime Bonjardim confirmou ele em Pantanal. Faleceu aos 31 anos, vítima da AIDS, em 1992. Muita gente até hoje fala desse cara com muita saudade. Jofre Soares era o padre. Ele participou somente do último capítulo de Pantanal, mas ficou super conhecido no cinema brasileiro. O cearense gravou quase 100 filmes. Faleceu aos 77 anos, em 1996, de câncer. Seu último trabalho foi no SBT, As Pupilas do Senhor Reitor. Quito Junqueira foi um grande ator, talvez galã, na década de 80, 70. Ele viveu um pistoleiro em Pantanal. O ator faleceu aos 71 anos, em 2019. Mesmo ano que ele perdeu o filho, o também ator Caio Junqueira. Seu último trabalho na TV foi A Lei e o Crime, em 2009. Luiz Armando Queiroz, pernambucano, viveu um empresário carioca em Pantanal. O ator faleceu super jovem aos 54 anos, em 1999. Seu último trabalho também foi na Manchete, em Mandacaru, em 97. Ele trabalhou na Globo em Você Decide e em A Idade da Lobo da Band. Maurício Duvalli brilhou em Rock Santeiro, na TV Globo. Na Manchete, ele viveu um dos caseiros do Zé Leôncio, em Pantanal. O ator faleceu aos 66 anos, vítima de diabetes, em 1994. Mesmo ano que ele gravou seu último trabalho, Você Decide, na TV Globo. Oswaldo Loureiro foi um super ator da década de 70, 80, 90. Seu último trabalho foi em A Lua Me Disse, 2005. Ele era o Chico, em Pantanal. O ator faleceu aos 85 anos, em 2018. Vítima de Alzheimer. Grande ator, marcou a TV. Rômulo Arantes, pai do também ator Rômulo Arantes Neto, era o Levi, em Pantanal. O ator faleceu aos 42 anos, também super jovem, no ano 2000, em um acidente de ultraleve. Rômulo brilhou em Chica da Silva, na Manchete, Vira Lata e Sexapio, na Globo e em novelas da Record. Rubens Correa, era o Ibrahim Chaguri. Ele viveu até os 64 anos e faleceu em 1996, uma vítima da AIDS. Seu último trabalho na TV foi na série Decadência, em 1995, na Globo. Mas ele também atuou em Mundo da Lua e Amazônia. Sérgio Brito, era um dos grandes atores brasileiros, viveu o Antero Novaes, em Pantanal. O ator faleceu aos 88 anos, em 2011. Bom, seu último trabalho na TV foi o Natal do Menino, em 2008. Mas ele também trabalhou em Vidas Cruzadas e na novela A Indomada da Globo. Walter Santos foi um pistoleiro em Pantanal. Mas, na vida real, ele também era dublador. O ator faleceu aos 59 anos, em 2013. Seu último trabalho na TV foi o Brado Retumbante, em 2012. Ele também atuou em Força-Tarefa e Amazônia. Xandor Batista era um padre em Pantanal. Mas o ator faleceu aos 72 anos, em 1992, vítima de um acidente de carro. Ele trabalhou em Ana Raio e Zé Trovão e O Canto das Sereias. Bom, e aí, gostou do vídeo? Quer saber mais sobre outras novelas e pessoas que andam sumidas? Astros da TV? Então curte esse vídeo, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, arroba Bloco Social. Um beijão. Tchau, tchau.